Obrigado Senhor, pelo mês da aliança. Aliança com a vitória da trombeta, 30 dias de aliança, que aliança especial, porque você tem um som, esse som vai fazer as muralhas caírem e pelo poder da aliança você tem a sua conquista. Nosso texto está em Josué, capítulo 6, versículo 8, que diz assim Assim foi, que como Josué disseram ao povo, os sete sacerdotes, com as sete trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor o seguia. Que maravilha termos a trombeta anunciando que é a vitória da arca e que você hoje tem a vitória nesse som. Obrigado Senhor, porque o som da trombeta está ao nosso favor, porque nós avançamos na plenitude desse som. As muralhas estão caindo e o teu povo está avançando e a conquista é nossa. Oramos agradecidos. Bexem, Mexu, Akamashia, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Amém.